Alguém comentou, vai trabalhar galinha? Oi gente, voltamos com mais um vídeo em português. Antes de começar esse vídeo, primeiro se vocês estiverem ouvindo esse barulho... Tá vendo esse barulho? É porque o ar tá ligado, então agora a gente desliga. Ai, eu tô rindo de mim mesma. E também se a minha voz está assim, é porque eu estava doente esses dias agora, eu estou ainda recuperando. Então, deixa eu explicar de novo o que esse vídeo é. Então, eu achei que ia ser uma boa de nós irem ler os comentários dos fóruns do Neymar. O que as pessoas estão falando sobre a situação que o Neymar está agora. Se vocês não sabem do que eu estou falando, Quando o Neymar, essa semana agora, o Neymar foi acusado de ter assaltado uma mulher. A mulher falou, a mulher... Ai, meu Deus, gente, eu nem sei, nem sei. Porque, para a verdade, as pessoas fazem tudo para querem ter aquela cumplicidade de dinheiro que tem. Eu não sei o que está acontecendo. Mais do que eu sei que o Neymar foi acusado de ter assaltado uma mulher. Então, antes de começar esse vídeo, eu já vou falar agora que, primeiro, o português não é a minha primeira língua. Sabe o que, gente? Vamos só rir um pouco. Vamos ler esses comentários. Ver o que os brasileiros estão falando sobre essa modelo. Falando sobre a situação. Eu fui lá nas fotos do Neymar e nas fotos da modelo. E eu, sei lá, eu tirei uma cópia dos comentários. Eu li bem pouquinho. Eu não li todos os comentários. Então, o que eu estou lendo agora vai ser a minha primeira vez lendo também. Então, vocês vão ver a minha reação também. Então, aí, meu telefone já está acabando a bateria. Então, eu já pus as fotos, as cópias aqui no meu laptop. Então, eu vou estar olhando para cá. Porque eu vou estar olhando para o meu laptop para ler as fotos. Mas eu vou com a cópia do documento que eu estou lendo aqui na tela também. Para vocês lerem também comigo. Mas vamos começar esse vídeo já, né, gente? Então, vamos ler o primeiro aqui. Então, ok. Do que eu sei, a modelo que está acusando o Neymar de ter assaltado ela. Aí, agora o ar quer parar. O nome da modelo aqui. Modelo, modelo. Meu Deus do céu. Eu estou falando aquele... Aquela cerveja. Modelo. Que minha avó gosta de beber. Não, acho que não é que ela gosta, não. Que é meu tio que gosta. Ela gosta de mexer o tempo. Não, esse é o cantor, não é? Meu Deus do céu. Ok. Então, o nome da modelo... O nome da modelo que acusou o Neymar de ter assaltado ela, o nome dela é Nagila. Ai, meu Deus do céu. Então, vamos ler o primeiro comento aqui. Nagila. Nagila, você é uma otária para saber que um cara como o Neymar não iria dar certo. O quê? Ok. Vamos ler a próxima, porque eu não vou... Gente, como que o português não é a minha primeira língua, tem uns comentários aqui que eu nem vou entender. E se eu falar um palavrão, me desculpa, porque eu não sei o que é palavrão, o que não é. Mas qualquer coisa eu falo para minha mãe olhar o meu vídeo antes de eu postar, just in case, sabe? Força, que tudo vai dar certo. Ela é mau caráter. E Deus acima de tudo. A verdade está vindo à tona. Hashtag, ela não me representa. Ok. O Neymar também não vale nada. Esse cara é um pipoqueiro. O cara está numa marra de assalho da porra. O cara não consegue dar uma dentro da faz cagada. Do faz cagada. Aí alguém comentou, falando assim, concordo. E se não me engano, no ensino desse ano, ele agrediu um torcedor do PSG em público na frente das câmeras. Aí por que ele fez isso? Ele vai assaltar uma mulher? Mas ok. Gente, eu acho que eu estou rindo tanto, porque eu estou entendendo nada. Mas isso é ok. Vamos continuar. Aqui ele não vai pagar nada para você não, viu? Ou sua puta. Você que vai para a cadeia. E você que tem que pagar para ele. Eu também concordo com esse comento. Porque eu sou fã do Neymar. Eu tenho certeza que o homem que ele é... Gente, ok. Gente, vamos parar para pensar. Não, não vou parar não. Não quero pensar não. Mas eu concordo. Coisa de quem não tem um pingo de valor. Que nojo dessa mulher. A Neymar Junior. Sempre estaramos contigo. PS. Até o jeito da Rafa falar é igual a Aine. Ney, Kaká. Amo o coração. Vagabundo. Essa nagia da vontade de botar umas meninas para dar uma pega nela. Gente, eu não estou rindo. Eu não estou rindo da modelo, gente. Eu estou rindo do comento. Então, gente. Eu não estou fazendo nada mal. Assim, contra a modelo que acusou o Neymar. Eu estou rindo dos comentários das pessoas. Então, por favor. Não vai comentar bobeira lá nos meus comentários não, tá? Só Deus sabe a verdade. Ninguém estava lá. Ok. Essa Maria Chuteira quebrou a cara. Aliás, a puta. Nossa, está na cara dessa branquela que foi toda uma maçã. Puta merda. Será que ninguém vê? Mentirosa safada. Olha a cara dela de cínica. Ixi, agora é um tanto que eu tenho que ler que vier. Só quero saber o seguinte. Por que ela não mostrou as marcas de agressões? Eu também concordo com isso aí. Já que ela foi violentada, deveria ter feito exames. Afinal, cadê os exames que dictam a agressão nessa menina? Não julgo eles dois, mas Deus sabe todas as verdades. Olha, falar a verdade, eu concordo com esse comento. Porque... É, ok. Vamos ler o próximo. Oh my gosh. Eu acho que essa palavra é um palavrão. Eu não posso falar, não. Mas eu vou falar. Psicopata. Eu tinha um objetivo claro e bem definido. Acabar com ela é louca. Cadeia pra ela. É, eu também concordo, né? Fisicamente, emocionalmente e ela mente. Eu gostei muito, mas esse comento foi meu favorito todo. Ela é desquilibrada. Simples assim. Gente, mas vocês são mal. Mentirosa. Não tem nem o que falar, vagabunda. Menina louca. Crem em Deus, pai tem que ser muito retarda pra acreditar nela. Esse é aquele tipo de mulher que faz tudo por dinheiro e envergonha as outras. Mentirosa da bora. Eu também saio com jogador de futebol, mas fui pro Egito. Tô falando tudo nos meus stories. O quê? O que que isso tem que haver com a situação? Meu Deus. Não tem nada a ver com a situação. A cada uma nesse vídeo dá pra perceber que ela tá pensando no que inventar pra dizer de fato. É, se vocês verem, igual a repórter, igual perguntar perguntas pra elas, dá pra você ver que ela, assim, tem que parar pra pensar o que falar, pra ela, sabe? Neymar, um cara que é famoso e bonito, bom carácter. Até parece que precisa estrupar alguém, né? A mocinha foi pra Paris com tudo pago. Não poderia ter um presentivo na mala. Me poup, me poup, né? E a Neymar, quanta burrice você deveria ser mais seletivo com tanta mulher bonita e bem suicida, você se envolveu com essa? Agora eu, agora eu, ok. Esse comento agora, eu concordo muito com esse daí. Só uma pergunta, o banheiro tinha duas portas? Aí alguém comentou de volta. Também pensei isso. Gente, as pessoas tão vendo um vídeo dele assaltando ela e tão perguntando se o banheiro tinha duas portas. Oh my gosh, alguém comentou no vídeo dela que blusinha feia é essa que ela tá usando o ouro. Gente, mas as brasileiras comentam até na roupa o que a mulher tá usando pra fazer a entrevista. Meu Deus do céu, gente. Ela só quer dinheiro. Isso sim, a única verdade nessa história é tudo. Toda. Cara de sonsa. Monga merece um pá de tapa na cara, rapariga. Próximo. É uma atriz mesmo. Alô, Rede Globo. Vocês estão perdendo esse talento. Agora, essa foi uma boa. É, talvez vocês vão ver ela aparecer aí numa novela das oito, das sete, sei lá. Modelo de quê? Safadeza? Oh my goodness. Gente, alguém comentou teatro. Aí, alguém comentou assim de volta pra esse comenta e falou assim, minha filha, a Globo, a Record, a SBT, deveriam se juntar pra pagar o salário dela porque a atriz igual é igual essa? Não existe. Gente, meu Deus do céu. Aí, agora, eu vou ler só um pouco dos comentários que estavam debaixo da foto do Neymar, dos fãs deles também, comentando igual assim, sabe? Igual desejando o bem pra ele. Aí, assim, as pessoas comentando. Te amo, amor. Amor. Te amo, irmão. Muitos dos comentários também são iguais os emojis de coração, de mãozinha orando, de mãozinha assim, flores. Deus te abençoe, irmão. Estaremos sempre ao seu lado, irmão. Vai com Deus pra cima. No final, isso só te fortalece mais. Então tá, gente. Esse é o meu vídeo. Então, sei lá, eu só achei que ia ser engraçado ler os comentários que as pessoas estão comentando ou que os fãs do Neymar estão comentando sobre a situação que tá, igual, enrolando lá entre o Neymar e essa modelo. E já vou falar mais uma vez, igual eu falei no começo desse vídeo, eu não estou rindo da mulher, da modelo. Sim, eu concordo muito mais com os fãs do Neymar, mas eu estou rindo dos comentários das pessoas que as pessoas estão escrevendo, não tanto sobre a mulher. Lógico que eu acho que foi errado, assim, do lado dela, do que ela fez. Porque se vocês verem a reportagem e lerem sobre o que aconteceu, todo mundo vai concordar que o Neymar não assaltou ela, lógico. Mas também, a gente nunca sabe. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar um like, subscribe no meu canal e também comenta lá, deixa um comentário lá nos comentários de ideias de vídeos que vocês querem ver em português. E eu faço vídeos em português e em inglês também nesse canal. E eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau!